Giro 925 Giro 925 Cidade Celine Dion ganhou muitos prêmios na grande tela como intérprete da música tema do filme Titanic, My Heart Will Go On. A cantora anunciou que voltará ao cinema, mas desta vez como atriz. Celine foi confirmada no elenco de uma adaptação hollywoodiana de um filme alemão, Text for You. Filme ainda não tem data de lançamento, mas marca a estreia da cantora como atriz. Giro 925